Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você esteja aqui buscando mais informações, conhecimento sobre esse conteúdo tão espetacular, tão maravilhoso, que é a história do nosso estado, a história do Ceará, um conteúdo que vai ser muito significativo para, com certeza, para a tua aprovação na UES, na URCA ou nos futuros concursos que virão, se Deus quiser, eu estou na expectativa também, mas que é um conteúdo imprescindível, é um conhecimento que nós precisamos construir e essa construção, ela não é fácil, porque nós precisamos recorrer a muitas fontes, muitas leituras, escassos materiais na internet, em diversos lugares, então eu estou aqui como professora, historiadora, apaixonada pela arte, o dom de tocar e transformar o outro a partir do saber, a partir do conhecimento, estou aqui para compartilhar, para fazer esse momento de partilha do pouco que eu eu sei e que eu busco ainda saber, eu divido aqui com vocês, tá certo? Meu, muito obrigada por você estar aqui assistindo, muito grata pelo seu interesse, pela sua força de vontade, isso me move, essas gravações que eu estou fazendo, é a pedido de muitos ex-alunos que me procuram e me pedem essas aulas, então é uma grande alegria, é uma grande honra, é um grande privilégio poder, de alguma forma, contribuir, ajudar na sua busca por realização, por sucesso, enfim, tá certo? Então nós vamos começar falando um pouco sobre a história do Ceará Imperial, lembra que na nossa última aula, né, quem não assistiu, está disponível aí no meu canal, no YouTube, foi um pouco longa, eu peço até desculpas, mas aí a gente se empolga, fala muito, porque é envolvente, são muitos acontecimentos, são muitos episódios, muitas coisas interessantes e aí a gente quer pontuar, quer passar um pouco de tudo isso e eu falei um pouco, muito sobre a história do Brasil colonial e eu prometi que nós teríamos um segundo momento para falar, conhecer, passear pela história do Ceará Imperial, tá certo? E aí é esse o nosso, o nosso, a nossa agenda, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais acontecimentos do, da história do Ceará Imperial, né, vai dar tempo de resolver uma questão ou duas, tá certo? E eu vou deixar para que a gente possa aprofundar, resolver mais questões no nosso terceiro encontro, que vai ser a história do Ceará República, tá certo? Que aí são outros acontecimentos, é um outro episódio muito, muito, muito importante e que tem muita coisa maravilhosa, vocês vão se encantar, quem não era apaixonado pela história do Ceará vai se apaixonar, vai sentir orgulho a partir de agora, vai bater no peito e dizer com orgulho por fazer parte dessa história de grandes heróis, grandes heroínas, de resistência, de coragem, de luta, tá certo? E aí nós começamos, né, falando um pouco rapidamente, tá certo? Eu vou tentar, juro que eu vou tentar ser bem objetiva, ser bem clara, ser bem direta, porque aí vocês, não é justo sacrificar vocês, não é tanta coisa para vocês estudarem e aí vocês ficarem aqui comigo, é só, só me escutando, então eu vou poupar vocês e vou tentar ser mais objetiva, mais clara, mais direta, mais sucinta, tá certo? E aí o período imperial, ele vai de 22, nós já sabemos, até 89, é um período que são mais de seis décadas, né, então é muita coisa, porque nós vamos ter que passear pelo primeiro império, de Dom Pedro I, pelo período regencial e pelo segundo império. Eu peço desculpas para não fazer aqui, agora, a contextualização nacional, né, o contexto histórico nacional, assim, aprofundar a vontade que eu tenho é de mergulhar de cabeça no primeiro reinado, no período regencial, no segundo reinado, porque é apaixonante, vocês sabem disso, quem gosta aí de história do Brasil sabe como é envolvente, sabe como tem várias, várias tretas e revoltas e é movimento e é, 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 é muita coisa legal, mas não dá tempo, tá certo? Então, o nosso foco, os nossos olhares, a nossa atenção, a nossa preocupação vai ser com o Ceará e o seu envolvimento, né, com os acontecimentos nacionais, que a gente sabe que o Ceará, ele não fica de fora, ele, ele, ele tá ali presente, ele tá no palco dos grandes acontecimentos, das grandes revoluções, tá certo? E aí, gente, é, antes de adentrar mesmo, eu gostaria só de lembrar vocês, vocês lembram que a, a nossa capitania foi tardia, a nossa colonização, nós sabemos que houve várias tentativas de colonizar, mas foi só lá no século XVI, enfim, nós tivemos um certo atraso econômico, lembram? E que nós, claro, alavancamos, nós conseguimos a partir da pecuária, depois veio o algodão e, e, e tudo mais, só que nós ainda éramos dependentes de Pernambuco, vocês lembram que Pernambuco foi a, a grande capitania, né, que prosperou por conta da cana de açúcar e tal, e tal, e tal. Então, nós ficamos, é, de certa forma, dependentes politicamente, economicamente, e nós vamos lutar por essa independência, e vamos ter essa independência, tá certo? Justamente aí, em 1799. Eita, aí na reta final, a gente consegue aí, do século XVIII, né, a gente, a gente consegue essa independência, a partir, a partir do nosso algodão, lembra do ouro branco? Olha como foi importante a atividade econômica algodoeira, tá certo? Vocês lembram, né, Fortaleza, o desenvolvimento, lembra da nossa participação, né, a exportação do algodão lá na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, olha como nós somos chiques, né, nós tivemos aí uma participação lá na luta de independência e tudo mais. E aí, nós vamos nos tornar província, olha aí, no período imperial, e essa província, ela vai continuar querendo e lutando mesmo pela sua, por essa independência, não vai aceitar ser submissa, eu quero que vocês sintam muito orgulho, eu falei na última aula dessa mulher heroína, eu quero que vocês se inspirem nela, assim como eu me inspiro, a grande Bárbara de Alencar, tá certo? Ela foi uma protagonista, juntamente com os seus filhos, Martiniano, José de Alencar, eles foram grandes protagonistas das revoluções de 17 e de 24, tá certo? Por que é que eu trago ela? porque houve essa continuidade, não foi só lá na Revolução de 1817, né, lembram que nós trabalhamos no colonial, né, no Ceará colonial, mas também no Ceará imperial, a confederação do Equador de 24 vai ter, assim, uma participação muito importante do Ceará, tá certo? E a gente não pode esquecer dessa mulher retada, tá certo? E aí, gente, a confederação do Equador é um episódio importantíssimo, que nós não podemos deixar de lado, vocês precisam conhecer, ele é um assunto que sempre está presente, a UES, a URCA, vez ou outra, está trazendo alguma questão sobre esse episódio, esse capítulo importantíssimo da história do Ceará imperial, e vocês têm que saber que é mais uma revolução, é mais uma importante levante, revolta, revolução mesmo, contra a opressão, a submissão, o autoritarismo, a questão da monarquia, nós não aceitávamos, tá certo? Essa submissão, porque nós sempre fomos excluídos, fomos deixados ali de canto, né, em relação às políticas, né, e também foi um grande estopim, a questão da crise econômica do algodão, a questão da otorgação, vocês lembram daquela Constituição, meu povo? A Constituição de 24, vocês lembram? Então, nós vamos se opor veemente a tudo isso, tá certo? Vai ter muitos protestos, enfim, e vão ter figuras importantíssimas que nós precisamos conhecer, tá certo? A gente fala muito de tiradentes, fala muito dos grandes heróis que foram cunhados aí, né, mais ainda personalizados pelos republicanos e tal, só que a gente esquece também desses heróis, heróis nordestinos, heróis cearenses, pernambucanos, paraibanos, que são importantíssimos para essa luta de independência. E aí eu trago o Frei Caneca, tá certo? O Frei Caneca, ele foi um grande líder, não apenas religioso, né, meu povo, mas um líder revolucionário, líder político também, que vai lutar contra essa opressão toda da monarquia do primeiro reinado de Dom Pedro I. E esse grande também, grande revolucionário, que é o padre Mororó, vocês já ouviram falar nesse cara incrível, Inácio Gonçalo Loyola de Albuquerque, Melo, o Nó para os íntimos, né? Padre Mororó, tá certo? Ele também é uma figura importantíssima para, vai proclamar a independência, olha aí, lá em Kixeramubim, vai ter uma participação importantíssima nessa confederação do Equador, assim como, né, Bárbara de Alencar, José Martiniano, Tristão Gonçalves, e aí vem vários, né? A pessoa anta, tem vários líderes que vale muito a pena vocês conhecerem, vocês se aprofundarem, buscar saber quem são, né, de onde vem tanta coragem, tanta audácia, tanto protagonismo político, tanta vontade de mudar esse país, de trazer essa, de buscar essa liberdade, essa igualdade e tudo mais, tá certo? E é tão provado que tudo isso é tão importante que eu trago uma questão aí bem recente da urca para vocês, eu sei que vocês adoram, é um método muito eficaz para estudar para concursos, vestibular, é resolver questões, resolvam questões, o máximo que vocês puderem, tá certo? porque as questões, elas nos ajudam a, perdão, eu estava olhando se realmente estava filmando, viu? As questões, elas nos ajudam a, 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 nos autoavaliar, a fazer essa autoavaliação, né? Será que eu estou entendendo? Será que eu não sei? É bom que eu erre, é bom que eu erre muito, para que eu tenha a certeza que eu preciso estudar muito, muito, muito mais sobre aquilo, tá certo? E aí vem a questão da urca, eu gostaria de trazer bem rápido para vocês, ela é muito interessante, gostei muito dessa questão, porque ela traz justamente aí um trecho sobre a Revolução de 17, né, que não deu tempo nós resolvermos na última aula, né? E aí eu acredito que vocês tenham, sim, resolvido, tenham acertado, mas eu vou trazer para vocês, olha aí, ó, em 1817, 3 de maio, neste dia subiu ao púlpito, lá da Matriz do Trato, que eu sou apaixonada, a princesinha lá do Cariri, revestido de batina e roquete, o diácono, olha, José Martiniano, lembra filho de Bárbara de Alentá, emissário, né, do governo revolucionário de Pernambuco, lembra da nossa dependência, né, com Pernambuco? Proclamou a nossa independência, eita coragem, viu? Lendo isso aí, ó, alternar leitura, ergueu vivos correspondidas pelos assistentes e tal, e tal, e tal. Esse texto refere-se a quê, meu povo? Ai, eu não coloquei, olha, perdão, mas, mas na outra, ficou, olha, na outra apresentação, mas isso tudo aí refere-se justamente a essa luta pela independência, né, que nós vamos aí ter em 22, e que nós não damos o devido reconhecimento e valorização aos nossos heróis, a bravura, né, e tudo mais. Eu vou continuar em nossa próxima aula, pode ser, porque aí eu trago a continuação desses momentos aí, posteriores a essa nossa independência, e aí a gente pode aprofundar um pouco mais. Eu quero deixar como dica para quem puder assistir essa série maravilhosa, Os Cearenses, é dividido em Ceará colonial, Ceará imperial e Ceará republicano. Vale muito, muito, muito a pena vocês assistirem, é bem dinâmico, bem didático, tem ilustrações, tem um resumão, porque pode ajudar vocês, eu sei da dificuldade de acesso a esses conteúdos na internet, nem todo mundo pode pagar um cursinho preparatório, né, específico para a história do Ceará. Então, aproveitem, eu vou tentar deixar o link na descrição aqui do vídeo, vou deixar também esse material que eu usei para que vocês possam aprofundar, busquem, busquem mesmo estudar, de verdade, não se limitem, não se limitem a algo muito superficial, queiram se aprofundar nas águas aí de mais conhecimentos, de mais saberes, porque só você ganha. E eu torço muito, muito, muito pelo seu sucesso, pela realização dos seus objetivos. Não desanima, não para, só pare, só pare quando você, de fato, conseguir. E se inspire, se inspire em nossos líderes, em nossos heróis, heroínas, revolucionários, porque eles têm muito a nos ensinar com a sua bravura, com a sua coragem, com a sua persistência, com a sua vontade de transformar, de deixar o mundo melhor, que a gente possa querer sentir tudo isso, é o que eu desejo de coração para todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula.